E aí, Manu? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui na esquina da rua Pedro Guelfi, com a rua Pedro Ramazani. No final de março para abril, fizemos aqui o projeto Rua Rua. E sabe o que o subprefeito fez? Nada. A comunidade chamou, a gente vai voltar aqui a fazer de novo o projeto Rua Rua. Mas dessa vez, essa denúncia não vai só para o subprefeito. Aguarde, porque nós vamos mandar para muita gente essa denúncia. Registro oficial. Projeto Rua Rua. Rua Pedro Ramazani. O ataque do vampiro. O ataque do vampiro. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá aí, como você viu, a gente passou por buracos, crateras, ligamos para a defesa civil que já fechou uma, não fechou, ela colocou, literalmente o que você viu que os próprios moradores colocam. Eles colocam tijolos, eles colocam entulhos para fechar os buracos. Já reclamamos, buracos, boca de lobo, deslizamento, perigo real e iminente. E aqui? Aqui teve o subprefeito, junto com o CET, o SP Trans, que ficou de colocar aqui, placas para sinalizar, proibido de estacionar, porque exatamente nesse ponto aqui, acontece o que? Trava. A hora que a escola sai, trava. Estamos refazendo pela quarta vez, jogo completo da rua Pedro Ramazani, que vem da Beto Guelfi, dá a volta lá em cima e acaba nela mesma. Vamos enviar um ofício para cada vereador. Vamos enviar um ofício para o prefeito. Vamos enviar um ofício para a subprefeitura de novo. Mas dessa vez, vamos também enviar um ofício para o Ministério Público. Chega de descaso, chega de safadeza, chega de pilantragem, chega de abandono da comunidade. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.